Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui do UFC Vegas, mais um vídeo de resultado Os outros vídeos eu vou deixar aqui em cima na nossa playlist, tá bom? Vamos falar aqui da luta principal, que infelizmente não foi aquela luta que a gente esperava Foi uma luta bem mais monótona do que aquilo que a gente queria Eu esperava uma trocação franca aqui entre o Anthony Smith e também o Alexander Hakik Mas o que a gente viu aí foram três rounds ali de uma luta no solo, uma luta agarrada Onde a gente não teve muita coisa aí que possa levar um ânimo aqui pra gente comentar Eu nem tava querendo muito fazer vídeo principal dessa luta aqui, sendo bem sincero aí pra vocês Mas vamos lá, é a nossa obrigação, é o nosso trabalho, né? Tudo começou aí com esses chutes baixos aí do Hakik, foram golpes ali bem fortes na base do Anthony Smith E aí o Smith perdeu completamente a base, foi pro chão O Hakik ficou o primeiro round inteiro ali por cima O Smith em um momento ele ainda tenta ali pegar as costas, mas acaba caindo por baixo Segundo round foi a mesma coisa, o Hakik começou chutando a base do Smith O Smith novamente ali no movimento meio besta, foi tentar a queda, acabou caindo por baixo E literalmente ele acabou se ferrando porque ficou o round inteiro sendo amassado O Hakik não foi tão agressivo assim no ground and pound O Smith não esboçou nenhuma tentativa ali de finalização, ficou paradão por baixo Terceiro round, um repeteco, o Hunter Smith foi tentar novamente ali uma queda O Hakik, na minha opinião, dá uma seguradinha na grade e acaba caindo por cima E aí repeteco do segundo e também do primeiro round Então a luta foi bem chata, sendo bem sincero aqui, eu não gostei tanto do combate Esperava mais, esperava uma luta aí bem melhor do que essa Esperava uma luta ali no nível das últimas performances aí do Smith Uma pancadaria como foi ali contra o Glover E não entregou né cara, infelizmente a luta não entregou Achei que o Hakik também, esse aqui é o tipo de vitória que por mais que o cara ganhe Que ele vá avançar posições no ranking, não é o tipo de vitória que é bem visto pelo evento Quando você ganha, é meio que ganhando somente os três pontos Vamos colocar dessa maneira, que você faz somente ele a sua obrigação Quando o outro lutador na verdade já não está muito querendo lutar Como o Smith em vários momentos da luta aqui Você via que parecia que ele não queria estar ali Igualzinho o Rob Lawler também hoje Então você tem a obrigação de propor mais a luta, de buscar o nocaute O caso aqui do Hakik, ele jogou como se fosse um campeão Que estivesse defendendo ali o cinturão Não correu risco em momento nenhum da luta Isso a gente tem que colocar aqui Mas também ele não agrediu, ele não buscou um nocaute Ele não tentou uma finalização Então ele ganhou, fez os três pontos Mas é o tipo de vitória que eu não sei se Falando aqui em ranking Vai ser tão boa assim pra ele A gente tem agora o Glover Teixeira aí na próxima rodada Pegando o Thiago Marreta Ian Blakovic vai pegar o Dominic Reis pelo cinturão E mesmo vencendo essa luta aqui O Hakik batendo agora o Anthony Smith que estava ali na quinta posição Eu acho que ele ainda não fica próximo de uma disputa de cinturão Mesmo nessa categoria Eu acho que ele vai precisar fazer mais uma Ou talvez até duas lutas aí Dependendo do que vai acontecer O Giri Prochaska que é um cara que estreou Estreou vencendo, já está na frente dele ali no ranking Talvez até seja uma boa pro Hakik aí na próxima rodada Ou recepcionar o Anthony Johnson Que está querendo voltar no que vem Mas eu não vejo nada mais do que isso Querer colocar ele lá já pertinho do cinturão Eu acho que esse tipo de performance aqui Ele ainda ficou devendo um pouquinho Eu acho que ele tinha Totais condições aqui de nocautear o Anthony Smith E não buscou isso durante a luta Lutou pra ganhar os três pontos Pra conseguir a vitória aí por decisão Então, não gostei tanto da luta Quero a opinião de vocês Será que eu estou exagerando? Será que eu estou muito chato? Comenta aí embaixo Dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos Eu volto logo mais aí com outros vídeos aqui no canal Não esqueçam de ver a playlist que está aqui em cima, tá bom? Grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E fui Tchau